Um carro capotou hoje pela manhã na BR-230 sentido Campina Grande, João Pessoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trazia quatro pessoas que seguiam para o aeroporto Castro Pinto. A principal suspeita é que o motorista tentou uma ultrapassagem e perdeu o controle do carro devido a pista estar molhada. Ninguém ficou ferido. Um vazamento de água potável na rua Manuel Lopes Carvalho persiste no gás, eu aqui na capital, que já formou uma cratera. Por duas vezes, carros foram engolidos por ela quando esses vazamentos acontecem. A Cajepa resolveu o problema, mas ele voltou a acontecer. Um idoso caiu de um andaime em Mandacaru. Segundo testemunhas, eles estavam desmontando o andaime e o idoso pisou em falso em uma tábua quando caiu. De acordo com o SAMU, o homem estava consciente e orientado, mas afirmou estar com dores. Recebeu atendimento no local e... Depois do ita...